Sejam bem-vindos a mais um vídeo de Clash Royale! Eu sou o Vitor Molizano, galera, e hoje estamos aqui, galera, para fazer a seguinte forma. Lembra que eu falei? Eu não joguei o desafio da Bruxa Sombria, porque eu não quis. Vocês lembram, né? Vocês lembram, vocês ficaram com raiva de mim. Eu sei, eu sei, eu sou... Ah! Sou um fracassado. É um fracassado. Então, é o seguinte, galera. Estamos aqui e a Bruxa, né? Lançou, pô. A Bruxa está lançada, mano. A Bruxa Sombria está lançada. E é o seguinte, galera. Eu teve a puta sorte, mas a melhor sorte do mundo. Porque quando lançou a Bruxa Sombria, lançou meu baú lendário, cara. Não sei se foi para todo mundo, mas se não foi para todo mundo, é porque eu sou cagado mesmo. Não é possível, velho. Não é possível. Lança a carta lendária que eu quero e tem um baú lendário aqui. E não é só isso. Não é só isso. Nós ganhamos também o baú super mágico, que aqui a gente vai abrir com gemas nesse vídeo, beleza? Então, temos os baús grátis, temos o baú de prata, temos o baú gigante e temos o baú super mágico. E também o baú lendário, né, mano? Para tentar ver como que a gente consegue essa Bruxa Sombria, beleza? Então, é o seguinte, galera. Vamos abrir agora esses baús e vamos ver o que acontece, né, mano? Não tem muito o que fazer aqui. Vamos abrir primeiro os baús grátis, na tranquilidade. Beleza. Beleza. Mago. Bárbaros. É. Beleza, beleza. Baú grátis não vai vir muita coisa mesmo, não. Gemas. Beleza. Morteiro. É. Tá naquelas coisas também. Prata. Baú de prata. Ouro. Cabana de goblins. E bombardeiro. Ok. Beleza. Ouro. Goblin com dardo. E horda de servos. Beleza. Horda de servos. E agora o baú gigante. Vamos ver se esse baú gigante pode vir. Três cartas não vai vir, porque vai vir carta rara, vai vir mais uma carta rara e agora vai vir as outras cartas comuns, tá? Nos 295, beleza, na tranquilidade. Temos o baú aqui super mágico, porém o baú super mágico eu vou deixar por último. Porque o baú super mágico é o baú super mágico, não é mesmo? Então, temos aqui o baú lendário. Vamos ver se a gente consegue a bruxa sombria. Mano. Mano. Me dê sua energia, velho. Me dê sua energia, mano. Me dê sua energia. Mano, me dê a sua energia que eu preciso dessa bruxa sombria, tá bom? Vamos lá. Vamos abrir esse baú lendário. É bruxa sombria! Troncada, mano. Mano, por quê? Por que essa troncada? Não, tá bom. Beleza. Troncada. Ok. Tá bom. Tá bom. Não vou reclamar. Mano, até a internet caiu, velho. O tronco faz até a internet cair. Não é possível. Não é possível. Beleza? Tranquilo? Tá de boa? Não caiu? Tá. Pegamos a troncada. Mano, nós temos agora a última sorte. A última chance de vir a bruxa sombria, galera. Que é esse baú super mágico, tá? Vamos germar ele, com certeza. Mano. 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 Tem que vir, velho. 5.166 de ouro. Cabana de bárbaros. Beleza. Dois relâmpagos. O meu relâmpago tá quase no nível máximo já, hein? Ó. Vamos fixar isso aí também, tá? Magos. Beleza. Goblin com dardo. É bastante legal também. Canhão. Tranquilo. Agora tem que vir todas as cartas épicas. Beleza. Por que nove cartas épicas, velho? Nunca acontece isso. Nunca. Nunca vem nove cartas épicas. Nunca, mano. Nunca. E sempre vem a que eu tenho no máximo, tá ligado? Sempre vem a carta épica que eu tenho no máximo. Não vem nem um balãozinho, um relâmpago, alguma coisa assim. Mas nove cartas épicas. Era pra vir mais de 23 cartas épicas aqui pra vir lendária, mano. E veio nove cartas épicas, velho. Aí vai vir balão. 14 balão. Beleza. 14 balão. Mas, mano. Para, velho. Aí trollou. Aí trollou. Ah, mano. Aí trollou. Aí trollou. Aí trollou. Aí não tem como. Aí o jogo jogou o que sabe contra a gente, né? Aí não tem como. Aí embaçado. Não, vou até fazer uma batalha aqui com vocês, mano. Perder, perdeu. Tá? Eu tô tiltado, mano. Vamos lá. Vamos fazer com esse deck aqui que eu mostrei pra vocês. Que é o nosso deck aí. Vamos contra o Zé das Coves. E aí Zé, tranquilo. Zé das Coves na tranquilidade. Portugal Royal. E aí Zé, como que você vai jogar aí contra nós? Nossa, esse microfone tá nos pipocado, tá não? O louco. O cara já colocou ali o coletor. Eu não posso deixar ele coletor. Lembre-se disso. Eu falei no vídeo anterior. Quem não assistiu o vídeo anterior, assista. É muito bom. E vamos acabar com esse coletor dele, né, mano? O que que ele quer com esse coletor? Tá, ele tem o Cavaleiro e tal. Beleza. Vamos colocar essa mosqueteira. Uou. Uou. Agora... Tá, agora ele foi, tipo... Ele foi tranquilão agora, hein? Tá. Beleza. Zé das Coves. 1440. Tranquilo. Por que que ele tem coletor? Será que... Ah, tá. É o deck de três mosqueteiras com corredor, cara. Falei. Caramba, mano. Que coisa chata, hein? Que coisa chata, mano. Mas beleza. Vamos colocar esse esqueletinho aqui. Beleza. Vamos colocar aqui o nosso Espírito de Gelo. Não tem muito o que fazer, tá? A gente vai ter que tomar dano ali mesmo. E três mosqueteiras e corredor é um deck muito... Como que eu posso falar? Um deck muito difícil de calterar também, tá? Com esse deck aqui. Mas vamos lá. Vamos colocar a mosqueteira. Beleza. Ele colocou ali. Não tenho medo. Vamos colocar o foguete nesse coletor. Não posso deixar ele com o coletor mesmo. E, mano, o Zé das Coves vai ganhar da gente, mano. Tô sentindo, velho. Tô tiltado também por causa desses baús e tudo mais. Vamos colocar esse coletor aqui. Vamos ver se a gente consegue aí fazer... Olha só, rapazinho, mano. Ok. Beleza. Conseguimos acabar com tudo. Com certeza ele vai colocar as três mosqueteiras agora. Porém, ele não viu meu lançador ainda. Isso é bom, tá? Isso é bom. Ele não viu meu lançador, então é ótimo. Então, vamos ver. Vai lá, Zé. Vai lá, Zé. Joga isso aí, mano. Joga isso aí. Não espera, não. Olha só, mano. Novamente ele colocou ali o... O coletor, cara. Tá bom, né? Já que ele colocou... Olha só, mano. Aí, aí. Aí ferrou, hein? Aí, aí o bagulho vai... Aí o bagulho estrala, hein? Vamos colocar aqui o lançador na tranquilidade. Beleza. Ele vai colocar essa bosta aí mesmo. E eu vou ter que ser obrigado a fazer isso aqui. Vamos colocar isso aqui. Mano, mano. Que deck, velho. Que deck do satanás, velho. Não é possível. Não é possível, mano. Esse deck de corredor e três mosqueteiras, mano, é um deck tão escroto, mano. É um deck tão escroto, velho. Que o cara ataca dos dois lados, tá? Então, isso é um pouco ruim pra gente. Mano, ô louco. E essa mosqueteira aí dele? Ah, 25 de vida. O cara vai dar um PT em mim. O cara vai dar um PT. Eu não vou nem defender, cara. Eu não vou nem defender porque não tem como, velho. Não tem como. Tá. Beleza, Zé. Zé das couves ganhou da gente, mano. O Zé... O Zé das couves, velho. O Zé das couves, mano. Não tô... Desisto, desisto, desisto. Aí não dá, mano. A gente juta baú pra ganhar a bruxa sombria. E vem um baú lendário. Mano, é aquele baú lendário que você pensa assim. É agora. É agora. É o bagulho. É agora que vai ser. Mas não. Não vem nada. Não vem nada. Tem um baú super mágico. A gente gasta 144 gemas com o baú super mágico. E não vem bosta nenhuma, né? É engraçado isso. E a gente perde pro Zé das couves no final. É pra fechar com chave de ouro esse vídeo, não é mesmo? Então, galera, espero que vocês tenham gostado desse vídeo de sorte ou azar, né? Ou é sorte ou é azar. Ou é azar ou é sorte. Perdemos pro Zé das couves também. Loucura. Tamo junto. Fiquem bem. E xablau.